Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu cortei meu cabelo Ontem eu fui dormir com pensamento, vou cortar o meu cabelo amanhã E quando foi hoje? Assim que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi cortar o meu cabelo E gente, foi maravilhoso Meu cabelo estava com as pontas muito finas, muito pouco mesmo Aqui na raiz tinha bastante cabelo e as pontas com bem pouquinho cabelo Aí eu decidi, eu vou cortar E aí eu gravei tudo pra vocês e bora lá pro vídeo Eu vou cortar o meu cabelo com isso aqui Porque eu só tenho uma tesoura e ela é muito pequena e ela tá séria Então eu vou cortar com isso aqui Eu já vi muita gente fazendo na internet, tá super certo E vamos lá, né? Eu nem falei pra ninguém, pra ninguém Eu ia fazer isso, que era pra ninguém estragar o meu amigo Mas eu quero deixar meu cabelo aqui Vamos lá Vou desembarassar o meu cabelo Eu lavei ele, porque eu acho que é melhor cortar o cabelo molhado Eu prendi aqui na frente E lá vamos nós Eu não tô com o espelho, então eu tô usando aqui a tela do celular Eu vou cortar, eu acho que... Ai, não dá muito prazer Acho que eu vou cortar mais ou menos isso aqui Eu vou cortar pra ver se tiver de certo Tá tudo certo Eu acho que era pra mim ter deixado o cabelo seco Porque com ele molhado não tava pegando direito Eu tô com ele Eu vou chegar já Acho que era Eu vou finalizar e volto pra mostrar pra vocês se presteu ou não se presteu. Então gente, meu cabelo ficou desse tamanho. Eu tava pensando que ia deixar ele até menor né, eu queria deixar ele menor, ainda achei que ficou grande. Mas eu com medo de tentar e acabar dando errado né, deixei esse tamanho mesmo e ficou assim ó. E foi isso gente, eu amei porque meu cabelo ficou muito mais leve, muito mais solto e até parece que ele ficou até mais preto. E o vídeo foi esse gente, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no meu canal. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.